Oi mulher, reconheça o seu estado e deixa nós em paz, você já é do outro mundo. Que outro mundo que nada sua sem vergonha, nem deixou meu lugar esfriar e já veio se meter nesta casa. Ai, ai, o que que tá acontecendo meu Deus do céu, não vejo ninguém que está vencendo. Criador do céu e da terra, nasceu de Maria Bíblia, faleceu sob o poder de Ponte Pilar, foi deslificado, morto e... Vamos parar com essa bagunça aqui, gente? Ô São Pedro, que porteiro que você é, vê se recorre esses pretos e deixa a gente em paz?